E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra galera O vídeo de hoje tá espetacular, então galera, eu vou pedir uma meta de like de 2 mil likes galera Eu sei que vocês conseguem, entendeu? Eu sei que o jogo tá aí embaixo, quase ninguém tá assistindo Mas galera, brota os 2 mil likes nesse vídeo que vai ser top, top, top mesmo galera Vocês vão ver, eu vou montar o meu banho ácido, vou finalizar ele agora Tava faltando um circuito, tá galera? Olha isso aqui ó Eu tinha 3 lá, eu tinha pego um, guardei e essa semana aí eu consegui o outro circuito, tá galera? Aí é top demais galera, vamos finalizar ele ali, não sei como é que funciona, não sei como é que vai ser Tá galera? E na minha moto lá tá os cartões do bunker, depois a gente vai invadir lá, abrir o saguão lá Com aqueles baús top lá, ver se a gente consegue mais coisa boa pra gente ali ó galera No último abertura de baú lá eu consegui essa arma aqui, sinistrona a Magnum Galera, metralhadora pesada com múltiplos canos Dificilmente você precisará de algo mais 22 de dano e ataque de velocidade aí, 8.3 Galera, top demais Olha como ela funciona, ela acelera ali e vai Aí ela vai, esquenta e para galera, olha isso, top demais galera E outra coisa, se você não é inscrito no canal, dá essa moral se inscrevendo no canal Compartilhando o vídeo, marcando aquele sininho lá pra ver se o YouTube tá notificando, entendeu? Quem já é inscrito, quem não é inscrito, deixa marcado lá pra poder receber todos os vídeos do canal E não perder nenhum, tá galera? Mas vamos lá no miudinho aqui, no sapatinho aqui, vamos beber uma água aqui Que a gente tá com a sede, né galera? Vamos com uma paradinha ali também pra poder ficar top E vamos galera, vamos no miudinho aqui, ó, tá escurecendo aqui, rapaz O sol se foi galera, moleque, esse tubarão tá louco demais Olha isso galera, olha isso, que top Não sei se a gente vem pro lado de cá Vamos lá, vamos dar uma metralhadora nela aí, ó Aí sim garoto, aí sim Vamos lá galera, vamos apertar aqui Vamos botar um circuito aqui, ó galera, ó Quatro circuitos e agora galera, o momento mais esperado, vamos lá Beleza, olha isso, finalizamos, que lindo galera Que lindo, deixa eu tirar o print aqui Deixa eu tirar o print Caraca, top demais galera, top demais Eu quero ver na próxima coordenada que eu for Se vai vir aquele caixote Aquele caixote doido lá, né galera Infectado, vamos lá finalizar aqui, ó Finalizamos, olha isso galera, ó Tá finalizada, tá finalizada Top demais Essa parada aqui que a gente aperta aqui galera, ó É, aqui é caixa infectada galera, aqui é caixa infectada Pra mim ela ia ficar acesa, ela só fica acesa depois que joga a caixa, né Olha lá galera, que topzera Topzera mesmo Show de bola, nós finalizamos aqui Porra, tô feliz demais galera Tô feliz demais galera Próximo vídeo aí, da nossa conta principal aqui galera Eu vou tá Fazendo a fortaleza, tá Peço mil desculpas pra vocês aí Eu não fiz a fortaleza, levei um tempo aí pra fazer fazer Cara, pô Carne de pescoço, cara Carne de pescoço mesmo Meu filho tava jogando mais do que eu na minha conta aqui Cara, porque tá complicado Tá caindo no espeto ali galera, tá caindo no espeto ali Ó, ó, ó O banho ácido pronto galera Top, galera Ha, ha, ha Moleque Olha isso cara, olha isso Mas vamos fazer o seguinte Vamos partir pro saguão lá Vamos pegar aqueles caixotes que tem lá Aqueles três lá Vamos ver se tem coisa boa pra gente, tá galera E Depois se A gente pega e dá uma invadida aí Numa floresta dessa doida aí E a gente pega e vai fazer umas farmadazinhas de madeira, né Pra gente poder Focar na nossa fortaleza aí Vamos que vamos galera Vamos que vamos aqui Deixa eu passar aqui galera Opa, 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 opa Vamos que vamos galera Vamos pegar nossa motoca galera Vamos pegar nossa motoca aqui Que é a nossa motoca Taktá, hein galera Nossa motoca Taktá aqui ó Boladona Olha aí os kits aí ó galera Os kits aí Beleza, não Deixa eu guardar essas paradas aqui Que eu só vou com o meu Com o meu racha cuca aqui Vamos equipar aqui o racha cuca Vamos guardar essas armas aqui Pra gente não Não zoar né galera Não zoar muito Beleza, vamos lá Opa, passei direto Beleza Tem um caixote aqui vazio Aqui pra gente guardar nossas paradas aqui Beleza Guarda aqui Beleza Vamos assim ó Vamos assim Boladão, blindão Sinistrão Então o 9 a tá dura galera Acho que dá galera Qualquer coisa a gente vai pegar lá mesmo No baú lá né galera Aí vai ser top Então vamos lá Vamos lá Pega a nossa motoca aqui Vamos botar um dirigir aqui galera Estamos chegando aqui no bunker É porque eu vou começar a tirar essas paradinhas galera Porque demora muito aí ó É Zoou um pouco o vídeo cara Essa parada, essa leitura aí Desse carregamento aí Zoou um pouco o vídeo Beleza Show Vamos ver aqui ó Vamos ter que pegar na moto aqui Vamos lá Já deixei separadinha aqui As paradas pra gente aqui Beleza Show de bola Galera Quero muito o like de vocês Valeu Dá essa moral aí Explode no like aí o vídeo Valeu E vamos que vamos galera Vamos que vamos Que aqui a gente é carne de pescoço A cobra fuma A meu corpo caído aqui galera Tá Vamos pegar essa paradinha aqui Esse aqui vamos deixar Vamos pegar essa paradinha aqui Eu morri aqui galera Eu fui atendendo sei quem no portão E esqueci a conta aberta Quando eu voltei Ele tinha morrido E tava com a magna galera Eu falei Caraca Não pode ter perdido esse corpo Não pode ter perdido esse corpo E pô Fiquei como Boladão né galera Fiquei boladão mesmo Mas vamos lá Vamos lá O bunker Limpou o bunker agora Vamos pegar logo esse candango aqui O problema galera É que ele vê a gente Ele vê a gente Quer ver Ele vê a gente Agora acabou essa parada Não tem mais pra onde correr Ele sempre vai ver a gente Vamos lá Vamos comer essa paradinha aqui Beleza Vamos pegar logo o grandão aqui galera Vamos pegar logo o grandão aqui Show Vamos pegar aqui pra gente poder ver uma paradinha aqui Vamos ver a gente bater nesse otário Vamos ver bater nesse otário aqui Duas Sapeca Mais duas aqui A gente arranca o cucurucu dele Cucurucu Arrancou umas pernas cara Queria arrancar o cucurucu dele Mas não deu Foi na perninha dele aí Beleza Show Vamos ver aqui Nosso camarada aqui galera Olha nosso camarada aqui Falta pouco pra pegar outro disquete Cara Só vem disquete A recompensa aí do nível A gente tá no nível 10 Né isso Nível 10 de reputação A recompensa é a A K47 Eu quero pegar essa daqui Nível 15 galera Vai deixando aí no comentário Qual é a reputação de vocês aí Beleza E vamos que vamos galera Vamos que vamos aqui Que a gente vai abrir Esse escachote aqui Que Ha 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 Moleque É o rachacuca aqui Galera Toma parceiro Toma Pega aí ó Não vou pegar esse cupom agora não Não vou pegar esse cupom agora não Vamos lá Vamos chamar esse otário pra cá Boa É o rápido né galera Boa A gente arranca a perna Nada Nada Não tá arrancando o cuca não Malandro Aqui a gente ativa né Dá pra ativar por aqui também o O modo boladão hein galera Dá pra ativar por aqui Vamos ver aqui se aqui tem coisa boa pra gente aqui Vamos comer aqui ó 97 Vamos beber uma água aqui galera Deixa eu acabar aqui A gente bebe uma água Opa Essa chavinha aqui cara Essa chave aqui Quem acompanha o canal do Tubarão há muito tempo Vai lembrar Que eu passei um perrengue na época Pra conseguir essa Essa chavinha aí pra gente poder Se eu não me engano era o gerador galera Se eu não me engano era o gerador Beleza Vamos começar abrindo aqui ó O cachote mais fraco do jogo Beleza Moleque Tubarão tá sinistro malandro Tá sinistro aí Beleza Show Vamos abrir esse outro aqui E vamos que vamos galera Vamos que vamos Para papapapá Vamos abrir o terceiro aqui Beleza Vamos abrir o terceiro aqui Galera 2 mil likes nesse vídeo Deixa assim Hashtag 2 mil likes Quero ver Quem tá assistindo até agora Vai colocar Hashtag 2k de like Beleza Vamos abrir o primeiro aqui galera Vamos abrir o primeiro aqui ó Ó Vem uma Beleza Vamos jogar pra cá Atadura a gente pega também Que a gente jogar aqui ó A gente jogar pra cá Beleza Show de bola Pega de novo aí Vamos pegar a glockzinha né Arma a gente vai pegando né Parada aqui Pá Vamos pegar essa parada aqui Agora Por enquanto Esse cachote aqui A gente vai pegar só isso Tá galera Esse cachote aqui A gente vai pegar só isso Vamos ver esse outro cachote aqui Vamos ver ó Duas glocks Vamos pegar aqui Joga glock pra cá Joga combustível aqui pra baixo Beleza Vamos juntando Três glocks Cara Não curti muito esse baú não hein galera Não curti muito esse baú não Queria coisa melhor Beleza Vamos pegar esse kit médico aqui Vamos pegar esse kit médico aqui Beleza Show Joga pra cá Joga esse outro pra cá Três kit médico Pô Não veio nada de moto Cara Que isso Agora que eu tô vendo aqui Não veio não galera Tá zoado hein Tá zoado Beleza Vamos pegar aqui Opa Vamos ver o que que vem Outra magnum galera Olha isso aí Pô Caraca Tá mitando O tubarão Tá mitando Agora vai vir direto isso Aí não parceiro Aí o tubarão fica feliz demais galera Aí o tubarão fica feliz demais Olha A cá que veio Cara Mais top do jogo Toda modificada Pega essa parada aqui Beleza Porra Essa tinta aqui Pô Não curti essa tinta não Porque é a que mais tem Na parada aí Estão quebrando a casa lá galera Galera O impressionante Que eu não ganhei nada de moto Cara Aí vocês ficam puto com o jogo né Ainda bem que eu já tenho a minha moto Mas vocês que não tem cara Impressionante cara Pô Tá de zoeira Tá de zoeira aqui Fih Tá de zoeira mesmo Tem que melhorar essas paradas aí cara Tem que melhorar essas paradas aí Vamos lá Vamos lá Vamos botar Vamos botar o que aqui galera Vamos botar o que aqui Pá Vamos pegando as paradinhas Vamos pegar Vamos pegar esse colete aqui Essas paradas aqui é top né galera Vamos pegando essas paradas aqui Pá Vamos pegar isso aqui também Vamos pegar isso aqui também Beleza As paradas aqui vai dois né A gente pega aí de boa aí Ah moleque Aí sim galera Aí sim Vamos ver aqui Que a gente consegue pegar aqui Pega aqui de novo isso aqui Joga pra cá Tá top hein galera Tá top Algumas coisas aqui tá top Olha isso aí Pra gente poder fazer Nossa barrinha de alumínio Boa E vamos aqui no último caixote aqui Beleza Show de bola Vamos botar aqui na barrinha de alumínio aqui Vamos colocar isso aqui Aqui E mais o que galera Mais o que Vamos subir aqui Vamos subir Vamos levar as paradas lá pra cima Lá E a gente pega e guarda as paradinhas lá em cima Lá E vamos que vamos Tá galera Vamos guardar Vamos ver aqui Tem aqui Vamos pegar aquela comida que tem ali Aquele feijãozinho que aparece aqui todo dia né Porque a gente pega e coloca aqui ó Toma que ele dá sete feijões Lata de feijão Ah não Veio lata não Veio água Beleza Veio água Vamos subir aqui galera Vamos subir aqui Haha Moleque Eu falei que eu ia matar o galo cego né cara Mas eu quando cheguei já tinha zerado o banco Aí eu não pude matar ele Entendeu Infelizmente não deu pra matar ele Mas Vamos que vamos aqui galera Vamos guardar umas paradinhas aqui ó Que eu deixei justamente essa parada aqui pra cá Pra cá Joga pra cá Joga pra cá Olha quantas armas galera Nós conseguimos sete armas Top demais né galera Top demais Isso é sete armas Entendeu Topzera mano Topzera Joga pra cá Joga a calça pra cá ó galera Vamos enfileirar aqui ó Isso aí E vamos que vamos Não Isso aqui eu vou botar na nossa moto lá galera Vou botar na nossa moto Pra gente encerrar o vídeo aqui Com chave de ouro Olha isso Ficamos com 20 de atadura galera Ficamos com 20 de atadura Mais o feijão ali E aquele combustível ali Valeu galera É moleque Vamos lá Vamos colocar as paradinhas aqui Cadê Vamos colocar Vamos encher o tanque aqui galera Porque já tava cheio E Dá pra colocar mais coisa aqui galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Meta de 2 mil likes Eu sei que vocês conseguem Valeu Tomo junto aí galera Um abração Fui